Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tô de volta hoje com mais um gameplay. E é o seguinte, eu vou estar testando hoje aqui um joguinho que lançou faz pouco tempo aqui na Steam, inclusive o jogo é de graça, ok? Que é o tal do Hauked, eu não sei como é que se pronuncia o nome dele. Mas enfim, é um jogo que eu vi bastante vídeo dele no TikTok, principalmente, o pessoal até que tá falando bem. E bom, decidi dar uma testada aqui pra ver como é que vai ser esse joguinho, ok? Lembrando, ele tá na Steam e de graça. Bom, obviamente, antes da gente jogar, tem que ir aqui nas configurações, que é o mais importante. Enquanto isso, já aproveita e já deixa aquele seu apoio no canal, que isso ajuda muito, ok? Bom, vamos lá. É daquela configurada básica. Deixa eu ver. Tá aqui, calma. Deixa nos 60, beleza. Deixa eu ver o que tem mais interessante. Modo qualidade, tá no automático. Bom, o gráfico dele automaticamente veio no épico. Não sei se vai rodar, apesar do estilo gráfico do jogo ser bem simples, mas... Beleza, vamos testar do jeito que veio. De qualquer forma, eu já ia colocar pra testar mesmo, então... Vamos do jeito que tá. Qualquer coisa eu dou uma leve diminuída. Vamos lá, áudio. Aplicar, sim. Tá, vejamos. Música, eu quero tirar um pouco da música. Aqui, ó. Música de partida. 50. 50 também. Pronto. Sim, aplica. E ok, português. Beleza, basicamente é isso que temos de configuração aqui. Ok? Vamos lá, então. Vamos clicar em iniciar e só bora. Ah, tem Brasil. Coisa boa. Raridade. Ok. Jogadores. Ah, tá o chat. Aperte para falar. Não quero falar com ninguém, então... Inclusive, pô, nem vi se tinha configuração pra desativar o bate-papo. O estilo gráfico eu gostei. E eu já sei que meu PC não roda de boa porque eu já joguei alguns jogos nesse estilo. Não, não. Essas criaturas tomaram o que restou da civilização perdida. E agora estão procurando algo grande. Um grande artefato lendário. E nós vamos derrubá-los na marra. Cada artefato extraído aproxima mais a Grail. Quando o assunto é a LX, é bem simples. Entre, pire quantos artefatos conseguir, depois saia. Bom, até o momento. Parece fácil. Parabéns por ter buscado um trabalho legítimo. Agora você é parte dos renegados. Pessoas que fazem o seu trabalho do seu jeito. E qual o trabalho? Caçar tesouros. Nossa, certeza que o gráfico tá... Tá no alto? Nossa, tá muito estranho. Caraca, ok, né? Então, vamos lá. Personalização. É, normalmente eu sempre deixo aqui. Eu só acelero o vídeo. Mas dessa vez eu vou configurar tudo aqui. Vou dar o cortezinho. E volto quando tiver tudo pronto. Ok? Ué, a jaqueta que eu tinha colocado não era vermelha? Ué, jogo, que isso? Tá, é o jeito, né? Vamos lá. Vamos fazer o tutorial. Eu suponho que o único jeito de garantir que o canhão funciona é atirar com ele. Eu quero poder mexer na configuração pra mudar algumas coisas. Ok, nossa, nem fudendo que tá no ultra isso daqui. Calma aí. É... Configuração do jogo. Pô, nem fudendo. Cadê? Ah, isso aqui, ó. A escala de resolução. Como é que eu mudo isso? Eu tenho que mudar. Calma aí. Ah... Eu não quero nada disso. Aqui, ó. Ah, tá. Era isso. Pô. Tá, deixa eu ver. Aplica. Agora sim, hein. Pô, agora melhorou. Pode mostrar o que pode fazer, recruta. Seu objetivo é achar o templo da ilha e tomar os artefatos lá dentro. A Grail te deixou uns presentes pelo caminho, mas agora é com você. Boa sorte. Procure pela ilha, encontre o tesouro. Certo. Pô, a dublagem já tá boa, hein. Ah, mas calma aí. Vamos dar uma mexida aqui rapidinho. Como eu já tenho noção do estilo que é esse jogo, eu já sei que ele não roda tudo no ultra. Então, vamos fazer o básico que eu faço em qualquer outro jogo, né. Ok. Deixa eu ver. A colhagem é... Ah, esse aqui... Tá, de resto, acho que tá... Acho que tá ok. Engraçado, não tem... Ah, tá. Aqui do lado, salvar. Ah. Pronto. Beleza. Aqui estão discípulos em carne e osso. Pô, quem ataca no F, mano? Pelo amor de Deus. Isso dá pra fazer pelo mouse? Opa. Ok. Interessante. Aquela porta ali contém um mecanismo de tranca nada convencional. Os ilhéus estavam à frente de seu tempo. Mas essa tranca não aguenta a nossa tecnologia moderna. Ué, calma. Os tiros nos pontos certos devem resolver. Melhor tomar cuidado com a cabeça. Ah, tá. Não, entendi, entendi. Tá, calma. Nossa, calma. A mira... Porra, eu acertei já. Mentira que não foi. Aí. Pronto. Pronto. Caraca. Control o quê? Ah, tá. Acho que eu vou aqui. Não, não precisa de control não, né? Dá pra ir tranquilo. Isso quer pegar, viu? Ah, sabia. Tava muito na cara. Tá. Nem li o que que era. Só peguei. Uh, arminha. Pega. Tá, então se eu quiser usar o negócio agora vai ser... Ah, tá. Eu posso usar o escuro do mouse pra trocar. Beleza. Calma aí, como é que troca? Troca. Ué. Nossa, que merda. Tá, eu posso usar o escuro do mouse pra poder... É... Voltar pra essa... Pra minha trilhadura aqui, mas... Pra poder usar o... Eu esqueci o nome. O estilingue aqui, eu tenho que apertar o X. Nossa, que... Que merda. Ok, né? Depois eu troco o atalho. Eu vou trocar isso pelo... Ah, fica com as duas. Ah. Ah, ok, ok, ok. Não. Porra, calma. Como é que... Ah, tá. Eu só posso usar a espada se eu tiver... Tá, tá. Interessante. Lá em cima, aquele templo sobre as cachoeiras. Uma vista e tanto, né? Considere isso uma regra improvisada. Um templo sempre vai ter artefatos pra apelhar. É... Tá. Você tem sido derrubado por outro caçador de tesouros, claro. Então, né? Eu acho que dava pra subir nessa pedra, né? Aparentemente. Aí eu consegui sair. Meu Deus do céu, deixa quieto. Eu ia ver se tinha alguma coisa ali, mas... Aparentemente... Melhor não testar. Tá, vamos testar as arminhas? Nossa. Ok. Ainda bem que é contra... Esses botzinhos. Porque se fosse contra o player... Eu tô ferrado. Eu sou uma merda nesses jogos competitivos. Ops, aqui brilhando. Ah, tá. Ah, eu quero testar o... Cadê? Porrada ali. É, eles demoram bem mais pra morrer. Nossa senhora. Que isso? Que me... Nossa, eu jurei que isso tinha sido atacado. Tá, eu não vou focar em procurar item, não. Vamos meter logo o pé. Aí não, aí tu... Não, aí tu me complica. Porra. Vai ter que memorizar as coisas, mano. Pô, aí não. Que bom. É um bom saber disso. Ah, você resgatou um familiar. Sigam. Esses espíritos curiosos estão dispostos a ajudar aventureiros que precisam. Tem que voltar tudo. Aí é foda. E eu falando que não queria explorar, né? Opa, opa. Calma, calma. Que isso? Modificação pessoal. Peguei. Foda-se. Modificação pessoal. Modificação pessoal. Melhoram suas habilidades. Tá. Ué. Tá onde é isso aqui, né? Adiciona. 30 de... Ah, tá. Então não precisa... Calma aí, eu não peguei não. Ah. Tá, esses modificadores. É só coletar e pronto. Não tem que fazer nada não. Nossa, que isso? Pega. Tá, vamos ver como é que funciona. Ah. Dá pra trocar pela... Ai, perfeito. Tá, como é que... É pra cá? Não, mas aqui tem outro. Calma aí, tiro? Como assim? Eita, porra. Calma aí. Calma aí que o cara... Nossa. Nossa. Que isso? Dá pra brincar com ele não. Calma aí. Aê. Ué, ué. Vou morrer no tutorial não dá não, hein? Oxe, calma. Carregando o poder de cura. Eu já tenho? Como é que eu me... É o G? Não. Tá. Não era o G. Onde é que tá a minha cura? Onde é que tá a minha cura? Tá, esse aqui é o que ataca vários. Tá, não sei onde é que tá a minha... Uma drop aí, tem isso? Tá, tem que ser apertando mesmo. Tá, tem que ser apertando mesmo. Essa não era a ordem certa dos glifos. É, então, eu não... É... Eu não memorizei não. E aí, como é que eu vejo? Ah, tá. Pera, é aquilo ali em cima? Calma. O próximo é a poçãozinha? Ah, tá. Fica ali em cima mostrando. Beleza. Demora, hein? Ué. Ué. Ah, tá. Calma. Eita, porra, tem bicho aqui. Que caverna? Como? Calma. Tá, fora. Ah, ele vai... Ah. Hihihi. Lá está o ponto de extração. Tome o controle dele pra podermos extrair você pro... Peraí. O que que é isso? Não! Temos um traidor. Defenda-se, hein? Olha só, tem cara nova por aqui. Considere essa a sua festa de boas-vindas. Cortesia dos Vectri. Ah, uma boa festa de boas-vindas aqui. Tranquilo. Tem que ficar aqui no meio? Ah, tá. Tem que esperar a captura. Ai, filha da mãe. Não, calma aí. Calma aí. Eu quero testar o... Tá, não serve de longe. Alerta vermelho. Recruta, tá aí ainda? Eu tô. Ah, só apertar. Pronto. Ah, foi tranquilo. Deu pra entender o básico. Pelo menos no tutorial foi tranquilo. Agora, na partida mesmo, aí vai ser... É outra coisa. Nossa, tamo aí. Meu Deus. Tá, isso aqui é o quê? Contratos. A missãozinha, provavelmente. Ok, né? Na Ilha X, nós ficamos sabendo de um enorme tesouro chamado Coração da Ilha. Mas logo antes de o encontrarmos, a Grail foi traída. Ué. Ih. Ah, tem que apertar. Porra. Duas caras do Bodhi Hogan simplesmente chamou um exército pra cá. Os Vectri. Eles também querem coração. E graças ao Bodhi, eles sabem exatamente onde encontrá-lo. Ih. Mas o coração não é o único tesouro da Ilha. Os artefatos, como o que você encontrou, guardam grande poder. Do tipo que você pode usar. Opa, aí já me interessou. Um grande poder que eu posso usar? Interessante. Assistir o quê? Ué. Ela vai aparecer alguma coisa aqui? Ah, ok. Mensagem. Ok. É, minha setinha. Ah, tá. Ah, tá aquelas propagandas. Ah, tá. Não. Fecha. Então organize sua bagagem. Descubra a habilidade do seu artefato e o coloque nela. É com os artefatos que vamos deter os Vectri. Ok. Essa é a historinha do jogo, então. Tá, tá. Simples. Fácil de entender, aparentemente. Tá ali, é pra jogar. Trocar modo. Tab. Tá pedindo pra ir no Tab. Correios. O que que temos aqui? Sério, nem pra ter itenzinho? Opa. Não, isso aqui é pra... Porra, não. Isso aqui é pra dar algum item. Participe agora. Recompensa. Pô, no difícil. Não, não, não. Deixa quieto. Tá, é... Pô, o que que tem no Tab ainda? Missões. Ok. Calma que eu vi que tem mais coisa aqui, ó. Tem uma daquela lagartixa lá que eu peguei. Camaleão, no caso. O que que ele faz? Item utilizado. Melhora a movimentação. Mais longe, mais rápido. Reduz o custo de vigor para correr. Ah. Ok, equipa. Caraca, tem bastante, hein. Ah, pode equipar apenas três. Ok, ok. Aqui, beleza. Isso aqui era o que mesmo? Restauro um de vida. E dois de vigor por carga consumida. Tá, deixa... No que tá mesmo. E... Acho que é isso, né. Cor. Ah, é, calma. Eu tinha... Cadê? Era esse daqui que eu tinha colocado, né. Só que eu acho que eu não apliquei. Como é que... Aí, é, eu não tinha aplicado. Tá. Nossa, tem a skinzinha de arma também. Estou vendo que rolou uma energizada super poderosa. Um bom renegado deve ficar de olho em mais artefatos para melhorar seu arsenal. Os artefatos não apenas desbloqueiam novos poderes, mas extrair vários deles é o melhor caminho para avançar nas nossas patentes. Só tem um lugar com mais artefatos que aqui, a Ilha X. Esses tesouros são a chave para chegarmos no coração antes dos Vectre. Hora de trabalhar, recruta. Ah, esquadrão. Ah, dá para ir solo também. Legal, legal. Tá, só tem esses dois modos, então. E casual e rankear, né. Ok, ele tá no padrão... Quadrão, né. Tá, bora no esquadrão, então, para ver como é que... Como é que vai ser. Vamos ver se tem gente jogando também, né. Já que faz um tempinho que o jogo lançou. E aparentemente não tem nada de novo no jogo, né. Vamos um pouquinho do mesmo de sempre. Ok. Visite a Ilha X para completar confrontos. E você, o que tem? Não posso oferecer meus serviços até você chegar ao nível 2. Ok. Ah, mas não vou ficar andando pela cidade toda, não. Ah, lojinha, né. Não, melhor nem olhar, porque... Sempre vai ter alguma coisa boa que eu sei que eu não vou conseguir pegar. Ué, e você, não dá para falar, não? É, bastante minçãozinha para... Para fazer. Essa boca do personagem nem mexe direito quando ele fala. Ah, meu Deus do céu. Ok. Aventureiro. Ah, dá para personalizar também o... Bannerzinho ali, em cima. Provavelmente, né. Use marcadores para chamar seus aliados. Eu tenho que dar uma olhada na configuração. Para ver como é que é. Eita, porra. Ué. Caraca, que foda. Muitas coisas mesmo, tentando te matar. Tem caixa de armas por aqui. Tá, então é meio que um semi-mundo aberto. Não tem tempo limite, aparentemente. Eu posso ficar explorando o quanto quiser. Ah. Interessante. Colete glifos completando confrontos. Vá para o mais próximo. Ah, mentira. Ela está... Pegou. Ai, caralho. Tu também tem o poderzinho. Nossa, que agonia essa arma. Ela só dá esses tirinhos por vez. Eu odeio arma, sim. Ok, vamos passar a mão aqui. O que é que é que é o tesouro sem os poderes de um artefato? São bonitinhas e valiosas. Pile todas as fuxigancas que encontrar. Boa, uma dozezinha, hein. Hum, coisa boa. Mano, fodeu o jogo. É gigantesco. Eu pensava que era um cenário, tipo... Pequenininho. Como qualquer outro jogo. Que você só tinha um lugar certo para ir. Mas não. Tem vários lugares para ir. Caraca. Mas tá, vamos explorar muito novo. Vamos... Nossa, calma. Deixa eu botar isso aqui. Não. Tá, vamos lá. O objetivo é para lá. Vamos seguir reto, então. Porque se for para ficar explorando, vai demorar para caramba. É o pior, né. Para poder comp... Ah, nossa. Tem que achar esses enigmas. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Ah, tem um aqui. Para descobrir este eclifo, suba na placa sob o pilar, até que seus segmentos se alinem. Calma aí. Ah, essa arma também é igual a outra. Porra. Ai, nossa. Caralho, sai. Desgruda. Dropa o item, eu vou botar ali ou não, né. E filho da mãe. Sobe. Aí. Pronto, fui. Ai, tem bicho atrás. Pai. Nossa. Que isso, calma aí. Tá agressivo. Nossa. Eita, porra. Nossa. Ah, cura o... Porra, agora que eu descobri a... Ah, mentira, mano. Nossa, não tinha nem como ele me acertar ali. Que isso. Ah, cara. Nossa senhora. Tá, o jogo... Ah, interessante. Tá, o jogo chama atenção. Obviamente jogar sozinho é muito mais difícil, porque... Você tem que ficar explorando o mapa pra procurar... É... Esses itens, né. Então... Só deve ser bom pra jogar... Com os amigos, né. Ou com várias pessoas aleatórias. Meu Deus, por que que eu entrei aqui e saí? Aí, vamos ver se agora tem... Tem um esquadrão. Pra poder ir. Porque, porra, no solo vai ser complicadinho, hein. Porra. Ah, onde é que eu vejo o meu... Nível? Tá, uma hora eu descubro. Ah, tá. Tá ali em cima. Nossa, nível 47? Caraca. Pô, como é que eu... Pô, o cara é um alienígena? O Rairoche? Dá pra criar bichão assim? Ou você vai ganhando partes pra personalizar? Cê é louco? Merda. Tem caixa de armas por aqui. Pera, esses daqui são básicos, dá pra ir na porrada. Ok. Encontre glifos pelos confrontos marcados no seu mapa. Tem um por aqui. Tá, já sei, tiozão. Já sei. Calma aí. Ok. Ok. Onde é que eu vejo... Ué, squad mesmo? Agora que eu reparei, né? Não foi squad, não? Tá só trio, só. Porra. Esse aqui é o quê? Não sei o que é, só pega. Fiquei certificalendo. Ó, vou trocar... Por essa daqui. Deixa eu ver. Calma. Uou, interessante, hein? É rápido, gostei. Ok, vamos lá. O cara já tá nas tretas já. Ali foi onde eu morri, né? Um confronto está próximo. Calma aí, doido. Sobe? Pô, boneco. O bicho, ele trava. O confronto terminou. Ainda tem esperança pra você. Desde que nem me esqueça de tonetar o clifo que você desbloqueou. Mentira. Ah, tá. Ah. Nossa, que arminha. Delícia, hein? Que isso? Ué. Ah, o outro pegou já. Beleza, tá. Trocando um marcador à frente. Ué. Ué, tá certo aquele pulo ali? Tem alguma coisa pra cima? Eu vou, né? Tem vários lugares pra ir. Ah, pra esse, né? Ah. Obrigado. Nossa, o bicho. Eu acho que é isso. Ué. Ah, interessante. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Deixa eu testar outra. Opa, que baúzinho. Nossa, é muita coisa. Calma, deixa eu testar isso aqui. Ah, é uma sniper. Pô, sniperzinha? Será? Tá, eu queria essa daqui. Para tirar o glifo dos vectri, mire o raio laser no pedestal do glifo. É só ir ajustando o ângulo do... Ah, ok. O cara pegou já. Oxe, onde? Você coletou um glifo. Você está no caminho do sucesso. Encontre outro com o pronto e colete mais glifos. Nossa, que que é isso? Pera, é player ou é... Pera, enche a vida. Pera, enche a vida. Não sei se era player ou era... Outros peixinhos. Que tão me... Eu tô vendo essa maldade aí, hein. Eita, falta só... Só dois, né. Aparentemente. Por enquanto, acho que eu gostei mais da pistolinha. Ele ali tá azul, então já pegaram. Nossa, se o amigo ficar na frente, o tiro não... O tiro não passa. Caraca. Ai, nossa senhora. Tá, interessante. Até o momento, achei legal o jogo. Tem esse negócio que demora bastante, que você tem que explorar a ilha inteira, né. Pra procurar... Esses itens, mas... Ah. É legalzinho. Nossa, o tamanho do... Nossa, o tamanho do... Nossa, deixa quieto. Caraca, o bicho. Meu Deus do céu. Uh, dá pra atirar. Foda-se, eu vou ficar. Pô, tô atirando por trás aí, maldade, hein. Nossa. Danes, peguei. Você conseguiu uma chave dos Vectre. Use isso pra acessar e esvaziar os depósitos dos Vectre. Os depósitos estão no seu mapa. Estão no meu mapa? Ah, mano, eu vou pro objetivo ali. Foda-se. Se eu souber como é que vai, né. Calma. Dá, mãe. Uh, cadê tu vai? Tu bota ou eu? Tá, você vai. Beleza. E aí? Deixa eu aproveitar e dar uma olhada aqui no meu... Não, pera. Botão errado. Calma. Ah, esse é o botão mesmo. Não. 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 Dá pra abrir isso aqui no tutorial? Até agora eu não sei se é player. Não, se fosse player não ia dar pra matar tão fácil assim, não. Vai, caralho. Quem tá atirando? Vai ter que trocar o... Vai ter que trocar os atalhos, ó. De granada e tudo mais. Acho que é isso, né. É só evacuar e pronto. Pô, o submarino é gigante, hein. Caraca. Ok, ó. Coisa boa. Deixa eu até tirar uma frentezinha. Aí, ó. Que lindo. Porra. Beleza. Tá. Subiu pra nível 3. Nossa, nível 49. 47. Pouco viciado, hein. Nossa senhora. É... Tá, esse aqui foi o que eu peguei, né. Restauro. Cada vantagem ativa. Ah. Ok. Tá, tá. Isso aqui é o que eu vou pegar no próximo nível, né. Visualizar, calma aí. Tá. É, ok. Era visualizar ou finalizar? Eu não li direito. Tá, isso daqui que eu vou ganhar, né. Ou... Nossa. É sério? Não, mas isso aqui é pra quem não tem um passe, né. Não é possível. Enfim, pessoal. Basicamente é isso. Eu gostei do jogo. Beleza. Eu achei bem... Bem legal ele. É leve. Meu PC tá tancando. Eu jurei que não ia rodar. Apesar de não rodar tudo no outro. Mas roda. Ok? E também esse jogo, se eu quiser, também eu posso diminuir mais coisa ainda. Eu não preciso deixar tudo no épico. Mas é isso. Gostei do jogo. É... Tá dublado, mano. Só do jogo tá dublado. Fica muito mais fácil. Ok? Não tem que perder o tempo lendo tanta coisa que aparece na tela. É... E... Beleza. Talvez eu traga algum outro vídeo dele. É... Depois, ok? Não prometo nada, mas... Por enquanto que eu tenho a falar sobre o jogo, gostei. Beleza? É fácil de entender aqui como é que funciona. Ele é meio que um mundo aberto, né. Não tem tempo no meio das partidas. Você pode ficar horas e horas lá passeando. Então... É... Legal. Gostei. Gostei desse detalhezinho de achar os puzzles. Apesar de eu não gostar de... Não é puzzle, né. Mas... É... De achar esses itens específicos no mapa. Pra poder ir pro objetivo principal, né. Eu achei legal. Hum... É... Basicamente é isso que eu tenho a falar sobre o jogo. Beleza? Lembrando, o jogo ele tá de graça na Steam. Ok? Dá uma passada lá. Testa aí. Ver se você vai gostar. Eu recomendo. O jogo é bem divertido. E bom... Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Lembrando, sempre deixe aquele seu apoio aí no canal. Que isso ajuda bastante. E mais informações na descrição do vídeo. Ok? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E valeu!